Bom, então, vamos dar início. Prezados candidatos, boa tarde. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 23 de 2021, formação de doutores para educação à distância. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores. Eu, Alexandre Silva Rodrigues e Clara Marques. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para a lista da qual serão convocados estudantes para a realização da análise e da documentação. Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio que foi divulgado nos sítios do Cefor e do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme o previsto hoje, dia 23 de 3 de 2021, de forma remota. Conforme o item 6.6, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado de forma online, sendo gravado e disponibilizado nos sítios do Cefor e do IFES no link correspondente ao presente processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado. Em seguida, será apresentada a semente para que este seja utilizado para futuras conferências, que é para fins de auditoria. Daremos início ao sorteio. Neste momento, tivemos um total de 910 inscritos para 52 vagas. Obrigado. Então, vamos à realização do sorteio. Foram 910 inscritos. Para o total de 52 vagas. Então, vamos gerar a lista. Aqui a lista é gerada. Vamos passar aqui bem devagar para que as pessoas acompanhem os 52 primeiros classificados. Obrigado. 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 Aqui no final, pessoal, até o 52º, e na sequência nós temos a lista de suplência. Aqui vale o 53º em diante. Vamos passar aqui com calma. Obrigado. 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 Estamos aqui na metade da lista, pessoal, só um momento. Obrigado. 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 Aqui no final, temos a semente que foi gerada, que é utilizada para fim de auditoria. Bom, pessoal, informamos que a lista gerada, a lista completa, com o nome e a posição de cada candidato, bem como o vídeo da gravação desse sorteio, será disponibilizado amanhã até as 17 horas. Ok? Agora, às 15h12, vamos dar então por encerrado o sorteio.